A esses caminhos e as entradas subterrâneas para determinados ecossistemas dos intraterrenos, se são dimensionais, se não são, por que que estão ali, então se quiser dar uma dica O caminho do Piabiru, eles são sempre três caminhos, existe a estrada que é em cima, existem túneis subterrâneos que são embaixo, e existe o caminho pelo ar, então no passado longínquo, iam aqueles que vinham de naves em cima, embaixo aqueles que não podiam ter acesso, eles caminhavam ali por baixo, os que serviam, aqueles que usavam a nave, e tinham os caminhos subterrâneos também, tanto é que você encontra silos ligados a cavernas, por exemplo, a região ali de Poranga, tem mais de 100 cavernas na região, e cada caverna é de 10 quilômetros de profundidade, e que eles ainda estão descobrindo outras entradas, eu entrei em umas delas ali, até fiquei encalhado em uma lá, e tem a região do caminho de Piabiru ali, e Poranga não fica tão longe de Cananeia também, perto ou longe é relativo, mas acho que não dá mais de duas horas dali, então assim, existem esses locais, e são locais que você tem muita atividade ufológica também, e são locais que muitas vezes eles relatam, além de cavernas, como se fossem túneis que levassem para mundos subterrâneos, esses túneis que levam a mundos subterrâneos, e que existem os intraterrenos, que o pessoal da Deubiose fala dos intraterrenos, Dakla Pesquisas também tem interações com os intraterrenos, inclusive já vi, eu pessoalmente já vi, quando eu estava no Espírito Santo, eu lembro que a gente estava fazendo uma reunião, numa mata lá de um dia de treinamento, e eu olhei do lado das primeiras árvores que estavam assim, parecia, não sei quem é mais ou menos da minha geração, que viu o filme Caravana da Coragem, que tinha um zilux, pareciam uns zilux meio magrinhos, assim, eles não eram gordinhos igual os zilux, mais magrinhos, e com uma luz, o chakra frontal desses serizinhos emitiu uma luz constante, ficava essa luz piscando no frontal deles, física, eles estavam físicos ali, eles vários ali olhando, e eu fiquei olhando para aquilo ali assim, todo mundo olhou, e eles ficaram um tempo ali e depois saíram, eram intraterrenos, existem raças diferentes de intraterrenos, até porque tem tamanho diferente, tem os mini-lacquins, são pequenininhos, tem os lacquins, são um pouco maiores, os totes são ainda um pouco mais altos que a gente, os que a gente chama de betamix, que chegam a 4 metros de altura, e eles, na verdade, eles não são originários, diferentemente do que as pessoas pensam, ah, os intraterrenos sempre moraram aqui, não, eles não são originários do sistema Terra, eles vêm de outro sistema, mas teve um momento que houve uma catástrofe no sistema Terra, e que afundou muito a Terra e gerou lava com muito ar que inflou ali com essa lava debaixo da Terra, porque tem várias camadas que a gente acha de evolução da Terra, se você for escavando, como eu vou falar isso, a arqueologia fala para você escavar até X metros, porque antes não tinha civilização, só que na verdade eles acham que não tinha, existiam civilizações mais antigas, que se você escava mais e mais e mais, você vai achar vestígios, até pirâmides antigas lá embaixo da Terra, que foi tudo soterrado, então mais abaixo disso ainda, teve um momento que teve uns bolsões de ar ligados a uma catástrofe que foram formadas, e formaram ramificações de túneis, e algumas dessas raças que vieram de fora, trabalharam muito nesses túneis, e fundaram inclusive cidades intraterrenas, e cidades essas que vão ser usadas para poder auxiliar, proteger a humanidade em momentos difíceis no futuro, vão ser abertas, entradas para essas cidades, para que as pessoas sejam encaminhadas para se protegerem dentro desses locais. Então existem vários grupos que trabalham com intraterrenos, outros grupos que trabalham com intraterrenos, recebem informações deles, eu vejo, por exemplo, na eubiose eles chamam um desses grupos aí, os todes, nós chamamos de totes, é um nome extremamente parecido, é o mesmo tipo de raça, e eles interagem com as pessoas também, podem passar informações, treinamentos, direcionamentos, e estão aqui para ajudar, e trabalham também em parceria com as 49 raças. Então eles têm um biotipo humanoide, Otávio, pelo que você está falando? Eles têm um biotipo humanoide, dependendo da raça eles podem ser um pouco mais diferentes, mas esses totes, laqueen, é como se eles fossem meio peludinhos, mas com pelo bem baixinho, parecendo um veludinho, eles são magros, não são gordinhos, não são barrigudinhos, usam um macacãozinho, e tem essa luz do frontal que eles emitem da testa. Música Obrigado.